Doenças é um dos assuntos certos que caem no Enem, galera, e a gente vai fazer essa questãozinha do Enem 2018, questão 123. Questão boa pra gente, cara, falar um pouquinho de cada uma dessas doenças que estão nessas alternativas, ó, letra A, B, C, D e E, meu irmão, a gente vai falar de tudo, beleza? E, cara, aí mais uma vez essa resolução vai servir como uma excelente revisão, até porque doenças, cara, não deixa pra estudar doenças só lá perto da prova, tá? É importante que doenças, você, pô, pega um resuminho, pro Enem, um resuminho ajuda muito, tá? Pra você ver um pouquinho, aí depois, pô, dois meses depois faz mais uma listinha, meu irmão, um processo que demanda essa repetição, que é muita raça de doença, né, galera? Beleza? Aí muitos detalhes, tá? Agora, se inscreva aí no canal, fique por dentro, meu irmão, cada questãozinha que cair de doença, assista o vídeo inteiro, porque aí você entra naquele loop eterno, filho, de revisão, 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 até a provinha, pelo menos, você vai ter aí boa parte das doenças bem, né, bem trabalhado aí na tua cabeça. Show? E fique ligado aí nos canais de membros, galera, porque aí, filhão, aí vai ter muita coisa, né, organizadinha por vídeos e tudo mais, e eu mastigo mais ainda o conteúdo pra vocês. Beleza? Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta. O cara tá falando o seguinte, ó, que a utilização de extratos de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Beleza? Ele não disse qual, mas disse que é inseto. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Letra A. Esquistossomose. Galera, esquistossomose, bom, o papo aqui é sobre inseto, né, esquistossomose é um verme, né, então lembra que inseto é do filo artrópoda, beleza? Então ele é um artrópode, bonitão, né, lembra que a gente caracteriza aqui, ó, os insetos, principalmente crustáceos e os aracnídeos, os mais famosos. Beleza? Agora, esquistossomose é uma doença famosíssima do Enem, beleza? Olha aqui, ó, questãozinha que já caiu, bonitona, e quando a gente fala de esquistossomose, o filo é o filo dos plateumintos, beleza? Então tiramos fora esse cara aqui, né, das alternativas. Agora, vale muito a pena relembrar que esquistossomose, ok, ela é uma doença causada pelo esquistossoma mansoni e ele tem dois hospedeiros. O hospedeiro definitivo, que é a gente, e o hospedeiro intermediário, que é o queridíssimo caramujo, né, o caramujo do gênero bionfalária. Então lembra que no esquistossoma, né, quando o ovo é liberado junto às fezes, ele origina uma primeira larva, a larva miracídeo, ok, que vai lá, entra no nosso queridíssimo caramujo, vou desenhar um caramujo fofo aqui pra vocês, olha que espetáculo, e no caramujo a gente origina o quê? A cercária, de maneira assexuada, por isso que ele é o hospedeiro intermediário. E aí a pessoa que estiver nadando no lago, na lagoa, aquele reservatório de água ali da cidade, meu irmão, ó, a transmissão, ela é ativa pela pele, então a gente não tem um vetor, que é aquele indivíduo que transmite a doença, como tá relacionada aqui a nossa questãozinha. Tomem muito cuidado com isso. Então a profilaxia tá relacionada a essa pessoa evitar ao máximo esse curso d'água que tá contaminado com as larvas cercárias, beleza? Lembra que ela penetra na pele e ela encaminha pelo circulatório até lá, na região do intestino, próximo ao fígado, beleza? Então você tem ali obstrução de alguns vasos, né, parte do plasma extravasa, a barriga incha, por isso que a gente também chama de barriga d'água, beleza? E a reprodução sexuada que ocorre dentro da gente, por isso que nós somos hospedeiro definitivo, ok? Como eu falei, né, faz com que os ovos sejam liberados junto às fezes, né, na... Aí, se a pessoa utilizar aquele matagal, não tem jeito, vai no matagal e vai contaminar o curso d'água que a gente estiver relacionando, beleza? Então, evitar a água contaminada, usar botas caso, né, você trabalhe na beira do lago, maravilha? Se for uma região muito afastada, né, não tiver ali o saneamento básico devido, mas pelo menos construção de fossas sanitárias longe de cursos d'água, ok? Então, uma série de medidas profilácticas aí, beleza? Tratar o doente, sempre importante, maravilha? Bom, leptospirose, uma doença causada por uma bactéria, né, lembra da bactéria do gênero, né, leptospira, show? Então, bactéria, show de bola. Só que qual é a característica dessa doença, galera? Ela se desenvolve muitas vezes dentro de roedores, né, a gente caracteriza principalmente o rato, né, Porque nas grandes cidades e nos grandes centros, né, uma quantidade sempre muito grande E por isso, né, o ratinho que está contaminado na sua urina libera parte dessa, né, dessas bactérias E por isso também, né, num dia de chuva, aquela coisa toda, alagamentos, o contato direto pode determinar, tá, a contaminação Então, mais uma vez, você não tem o vetor aqui, um inseto, né, transmitido, levando o agente etiológico, né, como eu falei Que é uma bactéria aqui no caso do leptospira, beleza? Tranquilo? Então, já tiramos a letra A, já tiramos a letra B E aí vem ser leishmaniose, beleza? O que acontece com a leishmaniose? É a leishmaniose, meu irmão, doença muito importante E essa doença, ela é transmitida exatamente por quem? Por um inseto Muito parecido com o mosquito Então, por isso que a gente popularmente chamamos de mosquito palha, ok? Mas convenhamos, de fato, é bem semelhante Mas ele é um flebotomínio, ok? É primo, bota aí, primo, tá? Bem parecido, filho Se eu olhar, você não vai conseguir diferenciar muito facilmente, né, o mosquito de um flebotomínio, beleza? Então, esse cara é quem transmite a leishmaniose Então, a resposta é a letra C Importante a gente lembrar, cara, que a leishmaniose Ela surge, né, em leishmaniose, né Principalmente a visceral, ok? Que é a mais grave, tá? E a gente tem também a leishmaniose que afeta principalmente as cartilagens, tá? E aí não tem jeito, né? O pessoal chama de úlcera de bauru e tudo mais E aí ela vai comendo nariz, orelha Não é nem um pouco interessante, porém menos grave, tá? Mas, principalmente a visceral, que ela ataca o cachorro, né? O cachorro morre também de leishmaniose E por muitas vezes a gente utiliza o termo reservatório natural De maneira equivocada para o cachorro, beleza? A gente tem que ter muito cuidado Quem sofre com a doença, quem tem os sintomas da doença Não pode ser caracterizado como reservatório natural Quem acabou pagando um pouco por esse equívoco Foram os macaquinhos na época lá da febre amarela Lembra que o macaco, ele também morre de febre amarela Então, muita gente, pô, no início, né Quase surto que teve de febre amarela Em Minas Gerais, aqui no Rio e tudo mais O maluco saiu correndo atrás do macaco, meu irmão Querendo matar tudo quando era macaco Porque achavam que eles fossem reservatórios naturais Da febre amarela Mas não, cara Pelo contrário E por mais que a gente tenha que matar por motivo algum A gente tinha que manter também a população de macaquinhos vivos Porque eles avisariam, né? Você encontra um macaco morto na floresta Você pega ele, faz a análise E percebeu que, caramba, morreu de febre amarela Olha só que bacana A gente consegue entender que a febre amarela Ela está chegando próximo da população Em locais aqui como o Rio Que tem florestas próximas à cidade Cara, isso é importantíssimo Então, a última coisa que você tem que fazer na vida É matar um macaquinho, né? De qualquer jeito, né? E até porque eles acabam ajudando na identificação Da aproximação da doença na nossa vida Beleza? Tranquilo? Então, a leishmaniose Ela, de fato, é transmitida por um inseto Ok? Então, realmente, letra C de Cuscuz Beleza? Lembrando, hein? Toda profilaxia O cara já fala aqui Está relacionada a evitar o inseto Seja o mosquito, o flebotomínio O que você quiser Irmão, deve-se evitar Até mesmo quando a gente fala de doença de Chagas Que aí o inseto é um pouquinho diferente Na verdade, a gente está falando do percevejo Do barbeiro Aí, também, a gente tem que evitar, né? A gente fala muito da construção de casas de alvenaria Para evitar casas de pau a pique Por aí vai Maravilha? Tranquilo, gente? Então, está aí a letra C A letra D não é por quê? A gente lembra que a ranceníase Por muito tempo Foi chamada de lepra Ok? Um termo que virou pejorativo Então, a gente tem evitado ao máximo E a gente trabalha também com a ideia de uma bactéria Beleza? Então, aqui também a bactéria E a bactéria Da ranceníase É o mycobacterium leprae Lembra que existe um mycobacterium tuberculosis Um vitão do mesmo gênero Exatamente E o papo bacana que já foi cobrado Na nossa queridíssima UERJ Aqui, galera É exatamente sobre a vacina BCG Que atua, né? Naturalmente, ela é feita para combater Ali o mycobacterium tuberculosis Ok? Mas ela também funciona De maneira bem efetiva Para o mycobacterium leprae Beleza? Então, importante demais A vacinação da BCG Logo que o bacurizinho Ele nasce Aquela coisa fofa Dá-lhe a espetada Vai ficar com a marquinha no braço Mas vai estar protegida Dessas duas doenças Beleza? Isso caiu na UERJ Foi uma questão bem bacana E tem a AIDS Lembra que a AIDS É um estágio, na verdade Da infecção pelo vírus HIV Ok? Então, são vírus Show E a gente Hoje tem utilizado mais o termo IST Antigas DSTs Ok? Doenças sexualmente transmissíveis Contato aí com qualquer secreção Que possa ter o HIV Maravilha? Lembra a doença Que, como a gente falou A infecção pelo HIV Ela tem vários estágios E quando a gente fala de AIDS Ou, para portuguesar Sida Síndrome Da imunodeficiência Adquirida O nome desenha bastante Como que o vírus atua Lembra que ele Fagocita Principalmente quem? Fagocita não Desculpa, falei errado Aqui não tem corte A gente segue aqui direto A não ser quando o cachorro Mete o pato aqui no computador Ou dá alguma zebra Mas lembra que A célula que é infectada Principal A principal célula infectada É o linfócito TCD4 Beleza? O linfócito TCD4 É aquele meio de campo Do nosso sistema imunológico Eu falo melhor desse detalhe Nessa questãozinha aqui Gente Vale a pena demais E tem esse videozinho De imuno também Que é muito bacana Show? E é isso galera Então Tá fora também Se é uma doença Sexualmente transmissível De fato A única Que tem a relação Com um inseto Dessas cinco É a leishmaniose Maravilha? Bom Espero que tenham curtido galera Um forte abraço Até a próxima